Você é o grande amor de toda a minha vida Mas não me preparou pra nossa despedida E eu não posso impedir o meu pranto de cair Adeus, meu grande amor Me perdoe se eu fiquei assim, tão desesperado Mas não posso aceitar o meu fim num beijo de adeus Não separe o teu corpo do meu, não mate o passado Esse amor que o destino escreveu é coisa de Deus As estrelas nos céus, os mistérios do mar São coisas que o homem não pode tocar Meu amor, por você é impossível matar Um dia a gente vai se encontrar As estrelas nos céus, os mistérios do mar São coisas que o homem não pode tocar Meu amor, por você é impossível matar Um dia a gente vai se encontrar Me perdoe se eu fiquei assim, tão desesperado Mas não posso aceitar o meu fim num beijo de adeus Não separe o teu corpo do meu, não mate o passado Esse amor que o destino escreveu é coisa de Deus As estrelas nos céus, os mistérios do mar São coisas que o homem não pode tocar Meu amor, por você é impossível matar Um dia a gente vai se encontrar As estrelas nos céus, os mistérios do mar São coisas que o homem não pode tocar Meu amor, por você é impossível matar Um dia a gente vai se encontrar As estrelas nos céus, os mistérios do mar São coisas que o homem não pode tocar Meu amor, por você é impossível matar Um dia a gente vai se encontrar As estrelas nos céus, os mistérios do mar São coisas que o homem não pode tocar Meu amor, por você é impossível matar Um dia a gente vai se encontrar 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 O que é isso?